Vai ter a posse de bola, tem jogadores talentosíssimos do meio pra frente, então ele vai dificultar justamente pra eles não terem tempo de pensar e criar jogadas no campo ofensivo. Aí a escalação, já já a bola vai rolar. É, houve um acompanhamento da comissão técnica em relação a treinos físicos, pra que eles não ficassem parados, foi a alegação pra escalar esses jogadores. Arnaldo César Coelho, será que é aquele caso de muito jogo, o maior clássico do futebol mundial, pra talvez onde o futebol não seja tão desenvolvido, o trigo é de trágico. Boa tarde, boa tarde a todos, eu acho que não. Com 35 anos, é o mais novo árbitro que está presente, mas é o árbitro mais experiente. Há que ter mais de 100 partidos internacionais. Autoriza o árbitro. Autoriza o árbitro, mexe na bola. É difícil porque a cobertura vem logo atrás, ele sai de dois e apareceu, vem atrás pra fazer a cobertura. É porque as três linhas estão muito perto, uma do outro, né? Muitas vezes o companheiro vai pra tomar o drible e o outro pra roubar a bola. Tentando a jogada, errando o passe. Tentando a jogada, errando o passe. Bom toque. Bateu a bola na trave. Bem, pé direito, bateu, a bola desviou. A bola batida pra área. Pode bater pro gol. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! 2 de 1 a 0, que deram a saída e fizeram o gol. Agora já é o coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. E agora já é o gol, amigo. E aí, por favor, não tem nada da bola. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? coisa dessa nova regra de que só pode levantar a bandeira na hora que o jogador pegar na bola a gente fica com a sensação que o bandeira não vai dar o impedimento porque até ele não tinha marcado não tinha marcado nada, olha lá o bandeiro na imagem tinha marcado nada, tinha marcado nada agora, na hora que chega na bola é que ele marca mas nesse lance ele tem que levantar a bandeira senão ele mata o torcedor do coração e o narrador também do um lado e do outro é porque ele acabou fazendo o cruzamento pra ele mesmo eu juro eu traio porque ele é que é o homem o único que fica ali naquela posição pelo meio da área é, todos os outros faltam pra arrumar a jogada, né? olha lá, vem cruzamento botar a pressão botou na frente agora sim, foi um erro de passo se antecipou muito bem por lá lusaneirão fez o recuo parte trabalha de lado não faz o lançamento isso não é bola recuada isso pode, não é não pode isso? isso pode aí a briga pela bola ah não não houve nada pitou no grito o pessoal gritou ele é pitou e aí o pessoal tá tinha tão つ rock isso não é isso não é só vial pio Já vamos aí nos aproximando dos 30 minutos São dois, três, sempre aparece um Pra fazer o corte Contou um elástico Se antecipou Muito bem, por lá, o zagueirão Outro passe perfeito Parte, trabalho de lado Os dois zagueiros avisam pra mim É, diz que tem ladrão Ninguém avisou que tinha ladrão ali É uma expressão que o jogador usa Quando vem o jogador com o adversário por trás Pra bater a carteira É, ladrão O árbitro tem que entender que não é pra ele O Gis paraliza a marca Tocco errado Com tranquilidade, ele sai Se atrapalha um pouco O Aborapácio tirando tinta Provenal o tirateio Tinta 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 O que ele quer dizer que ele está jogando no regulamento, está no braço. O que ele quer dizer que ele está jogando no regulamento, está no braço. O que ele quer dizer que ele está jogando no regulamento, está no braço. O que ele quer dizer que ele está jogando no regulamento, está no braço. O que ele quer dizer que ele está jogando no regulamento, está no braço. O que ele quer dizer que ele está jogando no regulamento, está no braço. O que ele quer dizer que ele está jogando no regulamento, está no braço. O que ele quer dizer que ele está jogando no regulamento, está no regulamento. O que ele quer dizer que ele está jogando no regulamento, está no regulamento. O que ele está jogando no regulamento, está no regulamento. O que ele quer dizer que ele está jogando no regulamento. O que ele está jogando no regulamento. Obrigado. Arniss com a balação à direita. É o ponto forte que ele tem, ele bate muito bem na bola e o pior para o gol dele no adversário é o seguinte, ele bate forte e ela tem direção. Tentando a jogada, errando o passe. Fazendo o corte por baixo. Tentando a jogada, errando o passe. Chegou bem para fazer o corte. 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 Tentando o corte. Tava na bola, viu que era ainda subindo muito, passou ali por cima, apenas 3 de meta já cobrado. Vamos já, nos aproximando dos 14 minutos, jogo bom, passa rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E fez a abertura. Lance bonito, a galera gosta, agora é bonito. Aí a briga pela bola. Grande defesa. Quem fala é Arnaldo Cesar Pênalti. Dentro da grande área. O saíro vai nitidamente no topo dele. Deixa só. Dentro da grande área. Dentro da grande área não tem 2. Decisão no pênalti. Maravilha. Aí o lançamento que veio pra... Tirou de cabeça. A jogada era bonita, era perfeita, cortou por lá. Cruzamento muito bom. ego grande área. Oração. Oração. E pé direito, a bola subir demais, ele se lamenta. Não faz o lançamento, tentando a jogada, errando o passe. É um futebol que todo mundo gosta de ver, o futebol da bola correndo, o futebol da bola jogada. E você pode ser duro, pode brigar pela bola, pode ser competitivo, sem precisar agredir o adversário. Bola tocada pra trás. Tocou errado. Que defesa. Que toque bonito, tirou na pontinha dos dedos o goleiro. Pra fazer o corte, meter pela linha de lá. A bola batida pra área. Que defesa. Que toque bonito, tirou na pontinha dos dedos o goleiro. É escanteio de novo, o jogo vai ficar dramático no final. A bola batida pra área. Arriscou a bola na samba direita. Sobrou o chateio. Sobrou o chateio. Tentou a abertura pela esquerda. Fazendo a defesa. Fazendo a defesa. Não faz o lançamento. Mas tem jogo ainda. Enfiada de bola. Fazendo a defesa. Fica pedido ali ao lado. Com tranquilidade, firmeza pra fazer a defesa. Tem a chance. Bateu pro gol. Com tranquilidade, firmeza pra fazer a defesa. Final de jogo. Grande vitória. O jogo foi mais preso. No segundo tempo melhorou um pouco. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Grande jogo de futebol. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. E pela audiência. De bola, Globo. Aqui é Mostrão. éalı,ho,agadei. São Manela e Paper. E bible. Care agora? É errado? Não vai pagar? Não vai pagar? Não vai cair... Sim. Tchau, 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 tchau.